Fala galera! Fala pessoal, um rolê diferente pelo mundo agora? É, dessa vez a gente vai explorar o Egito de cruzeiro, vai ser muito legal, é como se fosse um cruzeiro de expedição, vamos falar em vários tempos e vai ser muito bacana. E dessa vez a Camila não vai ficar brava comigo, mas vai estar eu, a Camila e a Isadora. E aí amor, o que achou do nosso quarto? Eu gostei demais, tem até janela e banheira rapaz, olha só. Agora a gente vai mostrar a janela que tem outro cruzeiro atracado do lado, daí não vale a pena, né, o bom não é tomar, e tem banheiro também, no banheiro, que o banheiro é super espaçoso, com banheiro e tal, valeu a pena, 300 doletas, sem contar as entradas, que diria em torno de mais umas 100 doletas, então vai aí uns 400 dólares aí pra essa experiência, ah né, 400 dólares sem as gorjetas, né, vamos ver como é que vai ser o furo depois. Fala galera, então aqui a gente tá em Philae, né, que é o templo de Philae, e aqui não é a ilha realmente de Philae, porque quando foi construído Haidam, esses templos eles afundaram, né, se você for olhar assim nas imagens tem uma boa parte preta, então aqui é uma ilha perto da ilha de Philae, que foi transferido o templo pra que ele pudesse ser construído, né. E é muito legal, porque tem toda a história mística da deusa Isis, né, que ela recuperou Osiris duas vezes que Osiris tinha morrido, no caso o seu irmão Sete tinha assassinado ele duas vezes, a primeira vez ele jogou num baú e ela encontrou no Nilo, e a segunda vez o riso dele foi tão alto quando ela ressuscitou ele, que Sete ficou irado e conseguiu encontrar ele de novo, capturar Osiris, e esquartejar ele em 41 pedaços, né, e jogar pelo Egito inteiro, e Osiris foi lá mais uma vez atrás, encontrou e recuperou Osiris, né, Isis recuperou Osiris, e tiveram o Horus, assim, o templo é lindo, é maravilhoso. Um ponto importante aqui, que quando essa região foi dominada pela Igreja Católica, né, olha aqui o que a gente tem, isso que virou uma igreja, os tempos foram utilizados, então tem várias cruzes espalhadas por aqui, entrando na primeira área, aqui, onde ficavam, onde quando tinha cerimônias, podiam ficar os construtores, lá de fora onde a gente tava, era onde ficavam os escravos, aqui é o segundo level, onde ficavam os trabalhadores, uma área bem grande também, e mais pra frente, vai ficando cada vez mais nobre, quanto mais a gente vai adentro desse tempo. Bom dia, galera, carinha de sono, porque são 4 horas da manhã, já ligaram pra gente, nos acordando, e estamos prontos para conhecer a Busimbel, que é um dos tempos mais bonitos que tem aqui no Egito, a gente tava muito ansioso por esse passeio, só que é cedo, né, então vai ser 4 horas de ônibus pra ir, e 4 horas pra voltar, então são 8 horas de condução e tal, e a gente ainda vai conhecer mais um templo hoje, mas vamos lá! Então, em Busimbel, depois de 4 horas e pouco de viagem, estamos aqui na fronteira praticamente pro Sudão, pra ver um dos tempos mais bonitos aqui do Egito. O segundo lugar mais visitado do Egito, só pede pras pirâmides de Giza, e foi muito louco, porque a gente andou 4 horas, quase 300 km, e ontem que a gente foi no Raidam, continua aqui a represa, tipo, a gente tá muito longe, e a represa tá cheia até aqui, claro, inundou aqui por isso que eles não vão ver de lugar esse templo, cortando em 800 pedaços, mas enfim, é muito louco ver a extensão disso aqui, realmente. É muito grande, e aqui assim, cheio de água também, tu anda, anda, anda no Egito e só cai no Nilo, né? É deserto, deserto e Nilo, deserto, deserto e Nilo, e só o redor do Nilo que tem alguma coisa verde, o resto tudo é deserto. Vamos lá com a gente ver a surpresa que esse super templo aí nos espera. Então galera, aqui dentro do Abusimbel Tempo, né, e é lindo, e essa parte aqui da parede é que conta a guerra entre os hititas e os egípcios, né, que o Ramses, ele fala muito forte que ele ganhou, mas, pelo que eles encontraram de registro na Turquia, lá em Anatólia, é como se fosse um empate técnico, né, em que um cedeu a terra, e daí os hititas, o rei hititas, ele cedeu a filha dele pra se casar com o Ramses. Então, diz que foi o primeiro acordo de paz mundial, né, não foi que o Egito ganhou, mas aqui a história que conta é tudo em cima, como se os egípcios tivessem ganhado. E quem foi o Ramses II, né, esse é um ponto importante, ele nunca foi da nobreza. Então, ele era um sargento e um rei muito importante da época, ele tinha uma guerra muito importante pra ganhar. E aí ele prometeu pra Ramses, que não era o nome dele, né, original, que se ele ganhasse, né, que ele era o sargento da época, se ele ganhasse a guerra, ele seria o próximo rei depois dele. E foi isso que aconteceu. Duas coisas muito legais. A gente está no final do templo aqui, a parte mais nobre, né, onde só entrava o faraó e o big priest, né, o high priest, é o papa da época, digamos, né. Só que aqui era só pra ter mais de deuses, ele tem o Ramses aqui. Esse templo todo ele construiu porque ele queria ser um deus, ele estava dizendo, eu sou um deus. E ele se coloca essa posição aqui. E o que é bacana, esse lugar que a gente está, é o sol, a entrada, é bem reta aqui. Só que só em dois momentos do ano, o sol ilumina esses três deuses aqui da direita, em Maldiví Camusés. É na data que ele foi coroado e na data do aniversário dele. O templo todo foi construído nessa direção pra permitir esse enfeito. Aqui é uma luz artificial, né, mas o sol só bate aqui duas vezes ao ano. Não, e vale ressaltar que esse deus aqui, o deus Pitá, ele não bate sol. Porque ele é o deus da escuridão. E eu tô aqui, ó, metade. A gente tem um templo aqui que é mais ou menos de 1900 a.C. E a gente tem um desenho aqui que ele é representado dentro do Egito desde 13.000 a.C. Que é essa figura aqui, bem clássica, só muda quem é o faraó. Mas ele tá mostrando a força dele, ele é uma figura que tá com bastante músculo pra época, é assim que eles determinavam, né. Tem lá em cima, é como se tivesse alguma coisa pra bater nas pessoas ali, enfim, alguma espada, algum tipo de algo assim. E sempre embaixo tem uma representação dos inimigos que vai mudando conforme a era, a década, enfim. Mas sempre esse mesmo desenho. Então é muito louco ver que eles estão há quase 3.000 anos fazendo desenho exatamente dessa forma. Tá, estamos no templo de Nefertiti. Quem foi Nefertiti? Nefertiti foi uma esposa amada por Ramses. Imagina, o cara tinha mais de 30, 40 mulheres. E ele fez um templo dedicado pra sua principal mulher. Que ela era núbia, na verdade, né. Ela não era uma egípcia. E assim... O que ele fez? Ele fez... Ele e ela no mesmo tamanho. E tipo, isso não é normal no Egito. Você fazer a mulher, né. A rainha e o rei no mesmo tamanho. E ele fez pra demonstrar o quanto ele amava ela e por símbolo de proteção e tudo isso. Aqui atrás a gente consegue ver Nefertiti oferecendo oferenda pra deusa Isis. E a Nefertiti, ela não se vestia como uma mulher egípcia, e sim como uma mulher núbia, porque é a origem dela. Então, a sua vestimenta, ela é muito diferente do que a gente vai encontrar em mulheres egípcias. Então, agora aqui a gente veio no templo que chama Komotombo. Komombo? A gente bota o nome aqui bem certinho. É, alguma coisa assim que na verdade não tinha esse nome, né. Trocaram o nome pra esse depois. Isso aí. É o tempo dedicado a Horus e ao seu irmão de cabeça, né, que tem a cabeça crocodilo. E é muito incrível, porque ele foi terminado pelos gregos e pelos romanos. E eles faziam isso, apesar de não acreditarem nos deuses, né, dos egípcios. Ele fazia isso pro povo egípcio ficar feliz. Então, é muito incrível, é lindo, muito imponente. Ah, e uma coisa legal, tipo, se a gente olhar aqui, ele é grande, mas ele não é tão grande assim, né. E o que acaba acontecendo é que os egípcios não gostaram que os gregos e os romanos chegaram aqui. E daí o que eles faziam? Eles ficavam jogando pedra e quebrando as coisas que estavam sendo construídas. Então, tipo, traziam pedra pra construção e jogavam de volta pra dentro do Nilo. E daí isso fez com que demorasse 400 anos pra construir. O templo é lindo, mas não precisava de 400 anos pra construir, né. Isso. E o templo também, ele retrata muito a história dos irmãos. Que o Cabeça de Crocodilo tinha muitos ciúmes do Horus, porque a população gritava mais no Horus. Então, a população foi embora daqui quando eles tiveram, né, um desentendimento e tal, que ele expulsou o Horus. E depois, pra pedir, tipo, perdão, o Deus falou que ele teria que fazer um templo pro irmão, pra que o irmão pudesse voltar. E daí ele fez um templo duplo. Então, o templo do Horus e do Cabeça de Crocodilo, que parece até um personagem de desenho. Que o nome é, tipo, Nibus, alguma coisa assim. E daí é o único templo que é duplo. Então, metade tem as fotos de um, metade do outro. Desenhos, né. Não tem foto aqui, não. Isso aí. E é muito incrível também. E há mais de um dia acordando cedo, pra conhecer agora o templo de Édifo. Navegamos por cinco horas e depois a gente vai navegar por mais sete horas pra chegar até o Lúcio. Pronto. Bom, a gente tá aqui no templo de Édifo, primeira parada do dia de hoje, do terceiro dia do Cruzeiro. E o lugar é lindo, assim. É o maior templo que os gregos construíram aqui no Egito. E o templo é gigantesco. E o mais louco é o seguinte, eles demoram 25 anos pra construir o templo, pra botar as pedras sobre pedras e tal, deixando direitinho. E 200 anos pra poder fazer todos esses desenhos que tem aqui que a gente tá vendo. E esse templo foi importante por vários períodos. Então, depois, é onde os cristãos se esconderam enquanto estavam sendo perseguidos do Império Romano. E aí, depois, isso aqui se tornou uma igreja, porque daí se tornou uma religião oficial de Roma. Depois, tentaram destruir grande parte disso aqui, como eles iam fazendo no mundo inteiro, quebrando o templo. Tem várias figuras desconfiguradas aqui, que a gente pode ver que o pessoal veio e começou a esculpir em cima. E por que isso ficou tão bem preservado? Esse é o templo mais bem preservado que a gente tem hoje como exemplo. Porque teve uma tempestade de areia muito forte aqui no Egito e as pessoas tiveram que morar em lugares mais altos. E ficou tomado de areia por vários anos. Por quase mil anos, isso aqui ficou completamente tombado de areia. E só em 1800 e pouco que encontraram e começaram as escavações e a restauração desse lugar pra hoje estar do jeito que tá. Como a gente já encarna aqui, esse templo maravilhoso, é o maior templo construído pelos egípcios, né? É gigantesco, não tem fim. E, infelizmente, a gente já consegue enxergar um pedacinho dele. Esse templo já foi com o tempo sendo destruído. Em função, enfim, ele foi construído há 3 mil anos atrás, em mais ou menos 1500 a.C. Ele demorou mil anos pra ser construído. E ao longo do tempo ele foi sofrendo várias coisas. Além disso, em 1800, o francês que encontrou aqui, o arqueólogo que chegou aqui pra explorar um pouquinho melhor, ele teve uma ideia genial, né? O Nilo passa aqui na frente e os egípcios já haviam feito um acesso do Nilo aqui pra perto, do rio, pra poder trazer pedras grandes pra poder fazer a construção. Só que daí esse cara mesmo, meu, tá com muita poeira aqui, não consigo enxergar nada. Vamos abrir esse canal e ver o que acontece. Ele abriu o canal, realmente tirou a poeira, só que ele levou 40% das construções que estavam aqui junto. Então ele destruiu 40% de algo que já estava destruído. Então dá pra imaginar como é que ficou. Mas o lugar ainda é lindo e vale a pena. A gente só tem que encontrar os lugarzinhos que tem na parte especial. E uma curiosidade bem legal pra você saber se é um deus ou um faraó, além dos cartuchos, né? É a questão da barba. Tá vendo que a barba dele tá um pouquinho inclinada no final, faz uma curva? Então, isso é porque ele é um deus. Quando ela é reta, ele é um faraó. E também com o seu chapéu, olha, esse chapéu ele é meio que duplo, né? Então isso mostra como ele é um deus. E esse desenho aqui representa o deus maior deles, que eu acho que é Amodran. Eu não sei o que é. Amun-ha. Amun-ha. O Pedro acha que é Amun-ha e eu acho que é Amodran. Mas a gente bota o nome aqui embaixo. E é o deus principal deles aqui no Egito. É o deus de todos os deuses. O deus de todos os deuses. E botando mais uma curiosidade, ele é o deus de todos os deuses. Mas como é que o faraó poderia ser filho de deus, poderia ser filho do sol, se o cara é só um homem? Então, por isso que eles criaram sempre uma deusa mulher. Os deuses nunca são sozinhos. Eles sempre são um casal, porque eles querem dizer a perpetuidade, pra sempre dizer que o faraó é realmente uma divinidade. E outro ponto bacana é que como todo deus tem que ter a sua esposa, aqui foi feito como se fosse uma estrada, né? De um templo pra outro, em torno de três quilômetros, ligando um templo dele, né? Do deus, com o templo da sua esposa, a sua deusa. Eu pequenininha aqui, porque a gente tá na frente do maior belisco do Egito, né? Ele pesa 320 toneladas e tem 29 metros. Ele é, tipo, gigante, né? Acho que dá pra perceber. A gente tá aqui na Avenida das Esfinges, e aqui tem mil esfinges, assim, é lindo. E ela liga de um templo ao outro, né? Que é do deus Amun-Ra, até a sua esposa, que é o templo da sua esposa. A gente tá no segundo templo principal aqui de Luxor agora, que foi construído pra mulher do Amun-Ra, e aqui tem uma história muito sensacional, porque esse templo é pra mulher dele e pra ele, pra Amun-Ra, né? Só que o que acontece? Esse templo, ele é muito antigo, ele foi construído em lá mil antes de Cristo, mais ou menos, também, né? Junto com o outro. E o que aconteceu é que, com o passar do tempo, esse templo foi sendo atacado pelos persas, enfim, e vários outros povos foram destruindo. E o Egito, depois do novo reino, depois que construiu isso tudo, começou a entrar em decadência, começou a ser atacado demais. Até que em 300, mais ou menos, antes de Cristo, os gregos vêm pra cá. E o Alexandre o Grande, muito esperto, ele falou assim, o seguinte, eu não quero brigar com vocês, não é a minha ideia, porque foi, era um exército grande. Então o que ele fez? Ele resolveu dizer assim, eu sonhei, né? O deus de vocês, o Amun-Ra, veio até o meu sonho e disse que era pra eu voltar aqui, e eu reconstruí os tempos dele pra vocês. E ele veio aqui, aqui é o lugar que a gente viu, então dá pra ver como é que era anteriormente, que tinha as colunas, depois foi tirada as colunas e foi feito um templo novo, foi feito pelos gregos, né? Pra você entrar com uma bondade. Isso aqui que o Alexandre o Grande queria, o auxílio dos egípcios pra lutar contra os persas e ganhar aquela guerra. Eles efetivamente se juntaram, foram juntos, ganharam a guerra lá, e ele voltou, beleza, já tinha o amor do povo, porque ele tava reconstruindo os tempos do deus maior, dos egípcios, e daí tomou o poder daqui. E daí ele, de uma maneira amigável, ele conseguiu ganhar o poder aqui. e iniciou, então, o período que os gregos estavam no poder aqui do Egípcio. Então, a gente tá aqui no Valley of the Kings, e é um lugar muito bonito, muito incrível, ele tem mais de 60 tumbas, né? E mais de 20 inacabadas, onde eles enterravam os faraós da 18ª e 19ª e da 20ª dinastia, e tem uma curiosidade muito legal, porque todos esses funerários, os funerais, o cemitério deles, ele ficava no lado oeste do rio Nilo, e não era por acaso, porque eles acreditam que o deus Rá, que é o deus do sol, ele vai dormir, ele morre no lado oeste, e rejuvenesce pra depois reviver ao lado oeste. Então, por isso, toda essa teoria foi feita nesse lado oeste, todos os funerais, todos os cemitérios egípcios, para que eles morram no oeste, para possam rejuvenescer e viver no lado oeste, assim como o sol. Legal, né? E a gente vai conhecer um pouquinho mais agora da tumba de Ramsés III. aqui no Valley of the Kings, eles também têm a tumba, né, do Tutankhamon, mas como a maior parte das coisas estão todas lá no Museu Egípcio, então, tipo, não vale a pena você pagar mais pra ir lá, dar uma olhada nessa tumba. Então, quando tu compra o ingresso, tem direito a três tumbas e são suficientes, assim, pra poder ver. Acho que não vale a pena. E a maior parte delas estão vazias, então você vai ver a pintura, né, delas apenas, porque as pessoas roubaram ou estão em museu todos os objetos. E como é que essa mulher chegou no poder, né? Ela, primeiramente, ela casou com seu irmão, que era quem teria o poder depois que o seu pai morreu e ela teve os filhos. Só que o pai dela cometeu um adultério, tendo um filho fora do casamento. E esse filho teria que ser rei depois que o irmão dele morreu, o irmão dela, no caso, que ela se casou, morresse. Então, tipo, o irmão morreu e o que ela tinha casado morreu e a mãe apareceu com esse filho, né, a mãe adulta. E aí, ela falou, não, ele tem seis anos só, muito cedo pra ser rei, então ele vai estudar. E daí, ela mandou o menino estudar enquanto isso, ela foi rainha aqui do Egito. E isso foi tudo combinado com o sacerdote lá, o padre da época. Aí, o menino viu que, poxa, que ela queria me matar, né, não era, ela queria ser rainha sozinha e tal. Daí, o menino, então, voltou pra cá e destruiu o templo, né, e tirou ela do porto. então chegamos ao fim praticamente do nosso cruzeiro, o clube aqui, ó, com... Estou de pé ainda, de pé, mas mal, com um pouquinho de intoxicação alimentar, mas valeu a pena, né, amor? Valeu, não, com certeza, foi bom que a gente conseguiu ver tudo e agora a gente está no último local aqui, então um pouquinho destruído porque o terremoto, esse lugar foi um dos mais atingidos pelo terreno que teve aqui no início do primeiro século depois de Cristo e... mas é legal ver, assim, né, o que era aqui, né? É, e nesse cruzeiro a gente conheceu mais ou menos uns 10 tempos, foi bem bacana. E aí